Música Oh, estamos em direto da passadeira vermelha dos Globos de Ouro e o preto é a cor predominante no vestuário usado. Com esta noite. A iniciativa que toma a forma de protesto faz parte do movimento, saibas, gostei de tuíto por mais de 300 mulheres profissionais da indústria do cinema americano. Vamos continuar a acompanhar em direto de Berleuzei e Will. Hã?